Uma das coisas que falámos muitas vezes sem saber do que estamos a falar, por exemplo, agora, não sei se reparaste, o estacionamento diz, permitido estacionar ao sábado e ao domingo. Permitido. E essa nós usamos muito, é a exceção que prova a regra. Nós usamos sempre isso erradamente, pensando, por exemplo, erradamente que uma exceção prova que a regra é verdade. Sim. Quando não é isso que diz esse princípio. O que diz assim, a exceção põe à prova a regra, ou seja, vê se a regra é verdadeira. E, portanto, a exceção, por exemplo, é permitido o estacionamento ao fim de semana, prova a regra, põe à prova a regra que é proibido estacionar durante os dias de semana. Certo. Essa é a regra e esta é a exceção. Portanto, a exceção torna a regra aflita, põe pressão sobre a regra, vamos lá ver se é verdade, e a regra, se for uma verdadeira regra, sobrevive. Não é a exceção, aqui são todos gores, aparece um magro, a exceção prova a regra. Não, então já não há regra, porque há um magro, então é mentira que sejam todos gordos. Portanto, é bom, ótimo, nós não falámos disso, Miguel. Tu tinhas aí tantos temas guardados, não quiseste partilhar, foi o quê? É logo o primeiro, ainda por cima. Daquilo que não falámos. Não falámos. Tanta coisa que nós tínhamos bonita para falar. Coisas muito bonitas. Nós temos muito para dar ao mundo. Eu não sei se o mundo alguma vez nos vai agradecer, Miguel. Não, não. Eu acho que o mundo não... Já o mundo não está preparado para nós. Não. O que eu sinto é que nós somos muito especiais. Sim, é descusado. Chegámos a uma idade em que... Eu acho que já estamos à vontade para dizer... Acho que começam a afastar os talheres para falar. Estamos à questão da vontade. Não é... Começam a arrumar coisas que já estão arrumadas. Não é por acaso... O que eu sinto é que nós somos muito especiais. Tu és especial. Eu sou especial. E sinto que perlas. Abrimos a boca. Sim, sim. E eu acho que Portugal... É que chegarmos a dizer... É que chegarmos a dizer o mundo... Sim. Não está preparado para nós. Não. O mundo está pendurado à espera do que vamos dizer, mas não está preparado. Só quando nós morrermos é que o mundo nos vai agradecer. Meu Deus. Eu já ouviu que eu tinha antes, mas é assim. A afirmação é fortíssima. Só quando morrermos é que nos vão agradecer. Meu Deus. Estou num estado de deslumbramento. É, isto é uma beleza. Um tomado com picos de flores, uma água de tomate e uma neve de água de tomate. Isto é a passagem para o inverno, onde usamos a água de tomate que fomos guardando do melhor tomate de verão, para fazer uma neve de tomate que simboliza... É de tomate, mas não é no verão, já está no inverno, mas ainda com o sabor do tomate de verão. Que maravilha. Mas tem aquela coisa dos japoneses, da passagem do tempo. Sim, sim, sim. Bem, até já. Miguel. Pois, sim, Miguel. Então, vou começar com o garfo. Ele disse que temos que usar os dois, então é um bocado o desafio que ele nos põe. Eu vou começar... É como usar os dois sem fazer má figura. Vais começar com o colher. Que é um bocadinho também a infância. Não, e porque sou jovem. Sim. E a juventude é também... E eu porque sei seguir o exemplo da juventude. Exato. Miguel, olha, um brinde primeiro que tu queres. A nossa. Hum. Tem o tomate do verão. Isto é um caso sério, mano. Hum. Isto é um caso sério. Eu vou agora... Oh, garfo, Miguel. Desculpa ter-te deixado sozinho. Eu nunca experimentei a heroína, mas deve ser assim. Ainda bem que isto não foi assim. Que é um chute. É uma boa frase para o restaurante. Eu nunca experimentei a heroína, mas deve ser assim. Epá. De alcante. O programa podia ser só isto, só nós. Ok. Espero que nós falássemos e nós só. Hum. Tchau, tchau.